Vamos trazer outro assunto aqui agora no Bom Dia Brasil. Em Campinas, há cinco anos, o Hospital de Clínicas da Unicamp vem fazendo cirurgias com próteses do crânio produzidas aqui no Brasil. E agora técnicos da Anvisa estão conhecendo esse trabalho para regulamentar o uso das próteses. Quem olha para a dona Cleonice não imagina o que ela já passou com seis cirurgias na cabeça. O médico falou para mim que eu sou a única mulher no Brasil a ter 10% de crânio. O resto é tudo prótese. Ela retirou um tumor no cérebro e ficou com um buraco no crânio. Já o Vinícius quebrou a parte lateral do crânio após um acidente de trabalho. Com imagens da tomografia e um programa em 3D, foi criado um modelo virtual de prótese. Depois, a impressora 3D fez um modelo de titânio que foi implantado na cabeça do Vinícius. Melhorou minhas dores de cabeça, minha autoestima e meu equilíbrio na minha fisioterapia. Nos últimos cinco anos, o Hospital da Unicamp fez 12 cirurgias experimentais de implante de prótese no crânio, usando a tecnologia criada pelo Instituto Biofabres, ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. A prótese já é no tamanho e no formato adequado, inclusive com os pontos de fixação. Então, minimiza muito tempo de cirurgia e riscos de operação também. Não existe no Brasil uma regulamentação para o uso de prótese em 3D na medicina. Por isso, os trabalhos sob medida feitos em Campinas viraram referência no país. Tanto que o Instituto Biofabres foi escolhido para um curso de capacitação para técnicos da Anvisa, que no futuro vão criar as leis nessa área. Os técnicos da Anvisa vão aprender como funciona a tecnologia e levar esse conhecimento para criar a regulamentação da prótese sob medida, bem mais em conta que a importada. Você pode chegar até a ter 150, 200 mil dólares numa prótese importada e nós conseguimos produzir uma prótese customizada aqui com 20 mil reais. A regulamentação da Anvisa para a produção da prótese em escala industrial poderia baratear ainda mais o preço e até ampliar o atendimento para os pacientes do SUS. Quem já recebeu a prótese nacional sob medida está feliz com o resultado. Espero em Deus que eles possam ajudar muitas outras pessoas. muitas pessoas ficarem felizes assim como eu também estou.